Acesse o nosso site www.fema.org 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 E dizer a vocês que foi realmente um grande orgulho, uma satisfação, ter aprendido um pouco com cada um. Se vocês têm a nós como professores e disseram de aprender alguma coisa, nós também aprendemos com vocês. Cada um com a sua carga, com a sua cultura, com os seus valores, temos o prazer e a satisfação de aprender a todo dia. E esse é o Espírito Frequente. Então, parabéns a todos vocês. Como uma grande família nessa escola, com um momento tão agrante de formador. Muito aprendi em cada um desses momentos. Tenho certeza de que também muitos de vocês sentiram essa força através de um simples olhar, palavras sinceras, gestos valiosos, que abriram caminhos para o nascimento de uma amizade singular e capaz de sobreviver ao tempo. Tenho certeza de que cada um de nós, professores, nesses meses todos, apesar de termos enfrentados dificuldades e problemas que nos exigiram atitudes mais duras em determinadas horas, estamos perdoados de possíveis magras que possam ter marcado o nosso relacionamento. Podem ter absoluta convicção de que, para nós, as dificuldades foram negraus de conhecimento e ficaram tudo passado. De certa forma, vocês são como filhos que, esperando o mundo de nós, fazem-nos descobrir caminhos e contribuem para o autoconhecimento e a convivência mais harmoniosa e feliz. Por isso, se desejaram compreender melhor a vida e, através dela, gerar não só ciência e saber, mas também fé, esperança e felicidade, passem a pensar no sentido da vida, buscando pelo pensamento a paz, a caridade, o perdão e, sobretudo, o amor. É assim que sua existência irá se transformando e será possível encontrar o almejado. Assim é como buscar e achar elas. Desejo verdadeiro e sinceramente que tenham todos um futuro próspero e iluminado por Deus. Que sejam homens e mulheres de fé. Que saibam e a rejeição com dignidade, a voz do tropeço. Que reaprendo a cada dia que nada, absolutamente nada, é infante. E tudo é sempre semente do nosso crescimento. Amo a todos e peço a Deus que os abençoe nessa nova etapa. Derramando energia e esperança por onde vocês passarem, levando o nosso coração a lista. Leve-me em seus corações porque... Novo as relações Aprender, sorrir. Juntos, viveram intensamente muitos momentos alegres, produtivos, positivos e inesquecíveis. Momentos esses que sabemos permanecerão em nossas vidas. Como uma marca muito especial do Dancino, Alunos Maístas. Hoje, oficialmente, as turmas 231, 232 e 233 deixam de existir E o que existirá daqui para adiante será a saudade, as amizades construídas, os conhecimentos conquistados E um mundo desafiador que se desvela com novas possibilidades O mundo contemporâneo vê surgir novas categorias sociais Como, por exemplo, múltiplas infâncias, juventudes, novos modelos de produção e de organização de trabalho Maneiras inéditas de organização das instituições sociais, como a família, a escola, a igreja, as empresas Some-se a isso novos produtos e processos culturais, novas produções simbólicas, novas subjetividades de redes sociais No trágico, percebemos que muito caminhamos Mas novos e grandes desafios certamente surgirão em vossas vidas Mas lembre-se, tudo que vive, não vive sozinho, nem para si mesmo Dizem que a vida é curta, mas não é verdade A vida é longa, para quem consegue viver pequenas felicidades E essa tal felicidade anda por aí, disfarçada Como uma criança traquina, brincando, descontes, descontes Infelizmente, às vezes, não percebemos isso E passamos nossa existência com os seus anunãos A viagem que não fiz, o presente que não demos A festa que não fomos, o amor que não vivemos, o perfume que não sentimos A vida é mais emocionante quando se é protagonista e não coadjuvante A morte não é a maior perda da vida A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos Aproveitem ao máximo que puderem o conhecimento adquirido neste colégio Seja ele científico ou não Planejem a sua vida Estabeleçam objetivos e procurem executá-los passo a passo Eduardo Baleano, escritor uruguai, ao contemplar o mundo lá do alto, diz A vida humana é um montão de gente Um mar de fogueirinhas Cada pessoa brilha com luz própria Entre todas as ruas Não existem duas fogueiras iguais Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas E fogueiras de todas as cores Existe gente de fogo sereno Que nem se percebe o vento E gente de fogo louco que enche o ar de chispas Alguns fogos Fagos loucos Que não aluniam nem queimam Mas os outros Incendiam a vida com tamanha vontade Que é impossível olhar para eles sem pestanejar E quem chegar perto Pega fogo Que o fogo que há em cada um de vocês Pode ser radiado Muita luz Muita energia Muita vida daqui para diante A mesma lista Sempre a lista Muita luz Pega fogo Obrigado.